Olá, agora nós vamos fazer a segunda parte da nossa plaquinha com o nome. Se você não viu ainda o vídeo como desenhar essa plaquinha e fazer ela todinha no Photoshop, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha antes de vir fazer o corte nela aqui no estúdio usando a sua silhuete. Se você não tem o estúdio, se você não tem a silhuete, você pode fazer esse projeto e cortar com a ajuda do estilete e de uma tesoura, aí fica a seu critério. Então aqui eu vou abrir o arquivo no estúdio para eu poder fazer o corte na silhuete. Então eu vou abrir aqui o arquivo que eu criei lá no Photoshop. O meu arquivo está bem grande e eu preciso fazer as marcas de registro para poder fazer o corte, fazer a impressão e o corte no tamanho A4. Então depois de abrir a imagem que eu fiz, eu vou vir aqui e configurar, colocar as marcas de registro. Aqui no caso eu vou usar a da portátil, porque a minha silhuete é a portátil. Vou vir diminuir aqui para eu poder fazer um corte dentro das marcas de registro. Vou arrastar um pouquinho para cá porque eu vou duplicar. Então eu vou selecionar o objeto novamente depois de ter colocado as marcas de registro. Vou vir aqui em cima, replicar, duplicar à direita. Feito isso, esse daqui que eu dupliquei, com ele ainda selecionado, eu vou vir na opção de efeitos aqui em cima, clicar na opção gama e deixar a qualidade para zero. Vou colocar aplicar efeitos. Vira aqui em cima e fazer o rastreio do elemento. Então eu vou vir aqui e selecionar aqui a área que eu quero rastrear. Vou tirar o filtro. E vou rastrear usando a primeira opçãozinha aqui, que ela vai rastrear tanto as bordas externas, quanto as internas. Rastreei. Posso vir aqui nesse elemento, deletar ele. E vir aqui, ajustar o corte aqui em cima. Certinho. Aqui não tem como eu selecionar os dois e clicar em objeto aqui e alinhar, porque essa minha imagem aqui que eu fiz no Photoshop, ela está um pouquinho maior, eu deixei com umas bordas. Então ela não vai centralizar o corte certinho, ela fica um pouquinho toda. Então eu vou centralizar o corte aqui no olhômetro mesmo. Mas o ideal é eu ter feito o crop, feito o crop lá no Photoshop para poder fazer o corte certinho aqui. Então aqui já está, eu alinhei aqui, vou diminuir e vou fazer o print and cut. Só que eu vou fazer dois cortes. Eu vou fazer a primeira impressão e depois o corte da arte toda. E depois eu vou fazer o corte somente no chipboard ou no papel paraná. Então eu vou resolver aqui em qual dos dois papéis eu vou cortar, para fazer uma base com uma estrutura um pouquinho mais firme. E já eu mostro para vocês como eu fiz a montagem. Então agora eu só vou fazer o print and cut, vou mandar para a impressora, depois eu vou vir e configurar o corte. Aqui eu vou escolher a minha impressora, vou vir em preferências, vou ajustar aqui o tamanho do papel, A4, cor de saída, papel comum. Então eu vou colocar papel encorpado, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui papel encorpado, que é um papel que eu estou usando um pouquinho mais firme. E vou clicar em ok. E aqui? E imprimir. Eu já fiz a impressão, agora eu vou ajustar o corte, aqui vou selecionar e vou vir e ajustar o corte aqui do meu projeto. Então eu vou clicar em condições de corte, avançado, deixar selecionado aqui a camada da plaquinha que eu vou fazer o corte. E vou vir e colocar na opção aqui do papel que eu vou fazer o corte. Vou vir conferir a lâmina. A lâmina que está na minha silhuete. A lâmina que aparece aqui para eu cortar é a 5 e na minha silhuete está a 7. Então eu vou fazer a alteração aqui da lâmina. Eu gosto de sempre deixar a velocidade em 1, 2, para cortar um pouquinho mais devagar. Vou colocar o meu projeto. Vou colocar o meu projeto na silhuete. Na base de corte. E vou enviar aqui. Aqui ele vai reconhecer. Ele vai reconhecer para mim as marcas de registro. E ela vai fazer o corte. Bom, aqui eu já fiz o printing cutting do OO da plaquinha. Agora o que nós vamos fazer? Como eu vou cortar no chipboard ou no papel paraná. Eu vou vir aqui, tirar as marcas de registro. Vou desativar. Vou desativar. Vou vir, tirar aqui a plaquinha. E vou lá configurar o corte. Clicar em avançado. E vou configurar o corte aqui. Posso deixar aqui, cartolina texturizada mesmo. Vou deixar em 7. E vou colocar a velocidade 1. E corte duplo. Porque eu vou cortar no papel paraná. Bom, eu já fiz o corte. Fiz a impressão. Fiz o corte também no papel paraná. Os cortes foram feitos na silhuete. Aqui eu vou usar cola extra para colar a arte no papel paraná. Vou usar um pincel. Vou usar uma dobradeira ou uma espátula para me auxiliar na colagem. E vou usar algumas carimbeiras para dar acabamento na plaquinha. Então eu vou começar colando por etapas com o auxílio de pincel. Vou colar primeiro uma lateral. Alinhar certinho aqui. E aos poucos passando cola. E com a ajuda da espátula e a dobradeira. Para fixar a arte no papel paraná. Vou usar aqui a carimbeira preta mesmo. Para dar uma escurecida nas laterais da plaquinha. Para ela ficar com o ar mais envelhecido. Vou usar uma esponjinha de maquiagem. Para fazer os detalhes aqui. Dos furinhos da plaquinha. Bom é isso. A plaquinha é super simples. Rapidinha. Ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado. Beijocas. Tchau.